Olá, o ambiente do RG de hoje é bem descontraído, né? Nós estamos em um bar aqui na Avenida Barão de Itapura, o Alzirão, e é um dos locais que vai sediar o festival Pint of Science, que acontece de 15 a 17 de maio em Campinas e em mais 100 cidades de 11 países. É sobre ele que eu vou conversar hoje com a Isabela Esquirato, que me acompanha aqui na entrevista, ela é Relações Públicas, atua na área de eventos da Lumida Labs e tem se engajado faz mais de anos já na área de divulgação científica. Isabela, obrigada pela presença. Fala um pouquinho sobre esse festival, não é à toa que nós estamos aqui e o tema é falar de ciência em um ambiente descontraído para o público em geral. É isso? Isso mesmo, Luísa. Primeiramente, agradeço a oportunidade de falar desse evento incrível, que a gente fica muito contente em organizar, envolvendo pesquisadores, envolvendo o público, envolvendo artistas também que prometeram já estar conosco nesses três dias de festival. Então, realmente, agradeço essa oportunidade de falar. E qual que é a proposta do evento? A proposta do evento é tirar o cientista dos muros da universidade, né? É uma busca pela popularização da ciência, trazer esse contato mais aproximado do cientista com o público, com a comunidade local, que é muito importante para que as pessoas percebam a diferença que a ciência faz na vida delas, né? A ciência está presente no dia a dia, na rotina, mas as pessoas ainda não fazem essa conexão. Então, às vezes, um pouco dessa falta de percepção é, eu digo, um pouco culpa até dos próprios cientistas que ficam muito reclusos no seu ambiente de laboratório e agora estão começando a extrapolar os muros aí da universidade para bater esse papo conosco. Essa é a proposta do Pint of Science. Muito bem, Isabela, então, vamos só para a gente explicar. Se trata de um festival de divulgação científica que acontece em ambientes descontraídos, como, por exemplo, esse bar aqui em Campinas, vão ser quatro bares, né? Isso mesmo. E é um bate-papo, é isso? A ideia é não ter PowerPoint, é não ter aquele formato de aula que a gente já conhece. Como que funciona a dinâmica desse festival? Luísa, a dinâmica realmente é muito interessante. A gente vai fazer palestras bem curtas, bem rápidas, para possibilitar que o público consiga perguntar, né? Tirar várias dúvidas a respeito de cada um desses temas que serão apresentados aqui nessas três noites, né? Então, a dinâmica é muito agradável, não é cansativa. A gente realmente proíbe o PowerPoint, outros recursos nós incentivamos, que os palestrantes tragam algo que as pessoas possam realmente interagir. Então, isso será o mote do festival. Nós temos aqui uma relação de temas, alguns temas que vão ser abordados, né? A gente está falando aqui, por exemplo, de agricultura, de mudanças climáticas, da questão do cérebro amanhã. Então, a gente tem temas de várias áreas do conhecimento e com diversos professores da Unicamp participando do festival. Pois é. Nosso contato com os professores foi, assim, muito receptivo por parte deles. Eles compraram a ideia. Então, esse festival é feito todo por voluntários, né? Desde a organização, isso acontece no mundo inteiro, né? São pessoas que se dispõem realmente a fazer divulgação científica pelo amor à ciência. E os palestrantes que nós contatamos da Unicamp, super renomados, super experientes, vai ser, assim, incrível. Vamos citar alguns, então? Vamos citar. Alguns professores da universidade vão participar? Você pode falar de alguns pra gente? Nós temos o professor Brito na primeira noite falando sobre mudança climática global. Vai ser realmente bem impactante. Um tema que é muito importante, acho que, para todas as pessoas, né? Porque efeitos climáticos nos afetam diretamente, né? E o professor Gonçalo, o professor Lili Min... São alguns exemplos, então, da Universidade Estadual de Campinas que vão estar aqui no Point of Science. E a gente estava conversando antes da entrevista sobre o contexto de realização desse evento. Ele existe no mundo desde 2013, mas ultimamente tem tomado uma dimensão interessante por conta, especialmente no Brasil, da desvalorização da ciência. Não é um momento muito otimista que nós vivemos e a gente pode fazer uma conexão entre o evento como forma de fortalecimento dessa comunidade e essa questão de contexto mais geral da ciência no país. Como que você vê isso, Isabela? Sim, eu acho que essa desvalorização da ciência no Brasil é um reflexo da falta de percepção das pessoas a respeito de como a ciência está integrada no dia a dia, né? Então, quando a gente tem um caso como a pílula do câncer, você vê que houve pressão popular e os políticos realmente liberaram uma verba muito grande, mesmo contra toda a comunidade acadêmica e institutos de pesquisa e a própria Anvisa. Então, houve essa pressão popular porque as pessoas perceberam que aquela pílula poderia ser um recurso para curar uma doença que afeta, não importa, a classe social e isso gerou essa comoção toda. É, tá aí. O biólogo Rafael Bento, ele também organiza esse evento junto com a Isabela, ele não pôde estar presente hoje, mas a gente conseguiu um depoimento dele validando essa importância da divulgação científica no momento atual brasileiro. Vamos ouvir, então, um pouco do que o Rafael tem para dizer para a gente. Oi, Luísa, tudo bem? Bom, a ciência no Brasil, ela está sob ataque. Não que ela esteja ativamente sendo atacada, mas é que ela está desprotegida nessa época de crise. Então, se o governo tiver que cortar alguma coisa, ele vai cortar o quê? O que causa menos indignação popular, digamos assim. Então, a ciência é esse alvo fácil. A população não conhece a importância da ciência, inclusive para o desenvolvimento econômico do país e ela acaba ficando à mercê dos cortes. Dilma cortou bastante o ministério, o Temer cortou o próprio ministério, juntando com comunicações, deixando em quarto escalão. Então, e o jeito de combater isso é o quê? É mostrar para a população quanto que ciência é importante. Então, iniciativas como o Parts of Science, de divulgação de ciência, trazer o pesquisador em contato maior com o público é uma das ferramentas que a gente tem, a grande ferramenta que a gente tem para melhorar a imagem da ciência no país e evitar esse tipo de cortes. Muito bem, está aí o Rafael Bento, então, que já atua com divulgação científica junto com você na empresa, também é biólogo, validando essa importância do Parts of Science. Então, a gente deixa aqui o convite, né, Isabela, de 15 a 17 de maio e em todo o mundo e em Campinas também. Você pode deixar um convite, colocar quais são os locais que o evento vai acontecer? Sim, eu gostaria de convidar a todos interessados em ciência, interessados em fazer todas as perguntas cabeludas que nunca tiveram oportunidade de serem feitas, aqui no Alzirão do Taquarau, no You Geek, no Cambuí, em dois bares em Barão, o Ecos Studio Bar e o Lado B. E, né, todos esses bares recebendo o público com ótima cerveja, ótimos petiscos, um ambiente muito descontraído, vai valer a pena, participem. É, não é à toa que o Parts of Science tem como slogan um brinde à ciência, né, Isabela? Então, a gente deixa aqui o site, é pintofscience.com.br, para todas essas informações, vale para o público em geral, né? Vale para todos, né, todos que quiserem estar conosco, o evento é gratuito, é importante reforçar, é só chegar com um pouquinho de antecedência para se acomodarem bem, né, não perder, não ficar muito lá no fundo, para poder participar com bastante entusiasmo aí dessas palestras. Obrigada, Isabela, pela entrevista, sucesso no evento, a gente quer muito acompanhá-lo. E é isso mesmo, né, gente? Mais do que nunca, a importância do evento, dessa oxigenação das ideias. A gente vê, né, segundo dados da SBPC, de cada R$ 100 investidos pelo governo federal, apenas R$ 0,32 vão para a ciência e tecnologia. Por isso é tão importante a gente trabalhar a divulgação dessa ciência. E é isso aí, até o próximo RG, a gente te espera no Part of Science. RG, a gente te espera no Part of Science.